Tem como tirar os comentários da tela? Não vai aparecer. Ah, não vai aparecer, né? A senhora já está no ar, tá? Estamos no ar. Já está no ar. Alô? Atenção, Manisté. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo o pessoal que está assistindo a live de hoje, que é a primeira, a de hoje é a única, porque é a primeira. Então, agradeço a presença. Nós vamos começar a conversar sobre alguns temas variados, né? Que dizem respeito à nossa profissão. Para comentar um pouquinho, tem alguns detalhes do programa de cursos do IES desse ano, 2020. E, na realidade, o que a gente pretende com isso é não só estraercer os aspectos, específicos do curso, como também falar um pouquinho mais de alguns assuntos que estão muito em voga no momento nos projetos de iluminação ou no tema da iluminação. E nós vamos falar como nós pensamos, ou como nós programamos o curso para que esses assuntos muito atuais estivessem demonstrados para vocês, como nós aplicamos esses assuntos, que para nós não são nem atuais, são bem antigos já, uma vez que a gente aplica eles em projetos há muito tempo, mas como nós os colocamos ao longo de todo o curso, como eles estão distribuídos ao longo do curso. Também vamos falar um pouquinho, se o público quiser, se vocês quiserem, podemos falar um pouquinho também dos primeiros passos da nossa profissão, já que eu tive a oportunidade de conviver com o arquiteto Livio Levy, que foi o nosso pioneiro, e, portanto, há muitos episódios interessantes nesse processo, muito interessantes mesmo, e também há que se fazer justiça a algumas pessoas que participaram ativamente desse processo e que jamais são lembradas quando as pessoas falam em pioneirismos, esses são pioneiros, aquele apareceu, é pai, a mãe, é isso e aquilo, e, na verdade, não é bem assim. Falta mencionar muita gente, foi muito importante no nosso histórico. E, então, eu gostaria também de falar que eu estou montando algumas apresentações para nós falarmos de alguns detalhes específicos de solução de iluminação que podem ser interessantes para algumas pessoas, para que eu possa mostrar por que eu não gosto de falar de dicas e por que eu gosto de falar de detalhes e mostrar fartamente uma determinada questão de elementos da arquitetura para que as pessoas ganhem condição de fazer a sua solução a cada verdade, a cada momento da arquitetura que lhes aparece. Dicas eu tenho um pouco de receio, porque as pessoas passam a achar que aquilo é aplicável em todos os seus ambientes, e, na verdade, não é. A gente, às vezes, dá uma solução de um pano de pia, de um banheiro, por exemplo, que vale para aquele banheiro, naquela condição, naqueles detalhes, e as pessoas acham que aquilo pode valer para qualquer banheiro. Por isso que eu acho que a dica é perigosa. Umas dicas são verdadeiras, não é? Por exemplo, quando as minhas jovens colaboradoras saem comigo para fazer iluminação de jardins, eu dou uma formulazinha para a iluminação das palmeiras imperiais, dada a enorme escala desse elemento vegetal, na paisagem, que não fogem muito daquilo que a gente diz em termos de medida. Mas são dicas muito específicas, em casos muito específicos. Então, eu gostaria de falar, por exemplo, sobre prateleiras distantes, nichos, escadas, balizadores, sancas para iluminação indireta, sancas para iluminação de parede, rasgos, linhas luminosas, que são tão utilizadas, né? E que às vezes as pessoas não sabem como utilizar da maneira, da melhor maneira possível. Então, nós vamos falar sobre isso e, obviamente, se alguém tiver interesse em algum tema específico, pode também listar, pode mandar diretamente para o meu direct, no Instagram. É interessante saber que eu sou uma pessoa bem antiga, né? Eu fiz faculdade com regra de cálculo, não tinha ainda calculadora de quatro alterações, mas, graças a Deus, o destino me permitiu viver na era LED, me permitiu viver na era dessa comunicação fantástica, e é por isso que a gente tem aparecido mais, ou tem tido coragem de fazer cursos para uma população enorme brasileira, que é enorme, o Brasil é gigante, e, portanto, como atingir as pessoas distantes? Isso era uma preocupação na minha vida, há cinco anos atrás. Meu Deus, viajar para Manaus, para Belém, para São Luís, Fortaleza e tal, isso é tão penoso, né? O episódio do aeroporto é mais penoso que a viagem, mas, graças a Deus, nós podemos alcançar todo mundo hoje, via lives e via comunicação online, farta, de muito boa qualidade, como vocês vão ver, as imagens são ótimas, então, a gente tem uma oportunidade grande de começar a fazer uma outra vida em termos de, como se diz, de comunicação à distância, né? E, portanto, nós vamos falar um pouco mais agora, antes de falar de como nós montamos o curso e como nós introduzimos esses temas no nosso curso, eu queria falar de um assunto, às vezes polêmico, me perdoem se eu for polêmica, mas eu não tenho a intenção de ser polêmica, nem um pouco, eu tenho, por acaso, a intenção de lançar assuntos interessantes que me parecem que serão de boa, digamos, de boa interesse geral e que vão ocasionar uma discussão interessante, proveitosa, né? Frutífera para que a gente desenvolva cada qual as suas conclusões e que talvez eu possa mudar de opinião também, né? Porque a gente ouve a opinião alheia para poder fazer uma conclusão, uma melhoria da nossa convicção. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês chamam a sua profissão de lighting design ou de light design? Lighting, iluminação, ou light, luz? É muito comum, a gente vê até títulos de cursos falando de lighting design, citando light design. Então, vamos traduzir, né? Design é concepção, projeto, né? Light é luz. A gente faz, então, se a gente faz light design e é light designer, por consequência, a gente está falando que faz o design à luz, não o desenho da iluminação. E, na minha opinião, nós fazemos o desenho da iluminação porque fazemos a aplicação de uma técnica, que é a iluminação, sobre o ambiente construído, ou na fachada, ou na paisagem, no espaço urbano. Nós não fazemos o projeto da luz. O projeto da luz foi feito lá atrás, né? Começou nas trevas e o senhor disse que faça-se a luz. E então a luz foi feita. Aí houve um projeto de luz. Mas agora a gente faz projeto de iluminação. Então, talvez fosse interessante vocês cogitarem sobre isso, as pessoas que usam esse nome, e procurem nas referências internacionais, exposições, feiras, salões, congressos, revistas, né? Ninguém usa a palavra light design. Usa a expressão lighting design. Portanto, a nomenclatura oficial do nosso profissional é lighting design. A minha, mais ainda, é lighting architecture, né? Iluminação arquitetônica. Quando o livro leva o precursor lá atrás, discutia comigo de tarde, eu perguntava para ele o que nós vamos escrever no carinho do projeto do Palácio do Tamaraty, em Brasília, né? Isso há 53 anos, 52, 53 anos atrás. O que é que nós vamos chamar a nossa profissão? Nós discutimos muito tempo isso, e finalmente chegamos à conclusão que o menos pior nome era iluminação arquitetônica. E assim eu denominei a profissão que eu fazia durante muito tempo, né? Mas os americanos têm um nome muito legal para isso, que é lighting architecture, seria a tradição literal arquitetura de iluminação, ou architecture lighting design, que é melhor ainda, né? Infelizmente, a língua portuguesa não é muito feliz nas expressões, mas, enfim, só para colocar isso. E outra coisa que algumas pessoas já me perguntaram, é a diferença entre projeto de iluminação, projeto de iluminal técnica e lighting design, né? Então, eu diria o seguinte, o projeto de iluminação é aquele que nós aplicamos, como digo, para arquitetura, e que pretende valorizar arquitetura. No quadro de Jorge Wilhelm, na exposição de trabalhos do Líder Leve, depois do seu falecimento prematuro, falava claramente, o respeito com que ele tratava com a luz do espaço arquitetônico é uma lição a ser profundamente meditada. Então, nessa fase, eu digo, puxa vida, o Jorge disse exatamente o que nós fazemos. Nós valorizamos com a luz o espaço arquitetônico. Então, na arquitetura, na iluminação arquitetônica, no projeto de iluminação, nós fazemos essa valorização do espaço, ou seja, diretriz prioritária da arquitetura, o seu espaço, a concepção que o autor do projeto de arquitetura deu àquele projeto. Na visão do lighting design, eu sinto, principalmente na Europa, onde os projetos de iluminação corporativos, de lojas, etc., são muito realizados pelos grandes fabricantes, um torre, um Apple, etc., Os lighting designers têm muito uma conotação de approach cenográfico. Então, mesmo naqueles eventos, a LICSAS, todas essas coisas de áreas externas, existe uma preocupação cenográfica de diferenciar fortemente aquilo que está feito normalmente, dando um aspecto cenográfico inusitado, interessante, valorizado, diferentemente daquilo que é o espaço normalmente. Então, são duas visões diferentes. Eu, por exemplo, faço iluminação antitetônica, e que dou o tratamento do espaço pela luz, o meu foco principal, também faço cenografia quando faço jardins, por exemplo. O jardim é um projeto especialmente cenográfico, dado o fato de que o jardim tem um aspecto contemplativo, na paisagem tem um aspecto contemplativo no conjunto geral. E, portanto, eu tenho uma diferença bastante grande na minha atuação, enfocando mais a arquitetura de iluminação e, às vezes, cenografia. Fachadas e coisas assim são muito cenográficas mesmo. E o projeto luminotécnico, para quem insiste no qual é a diferença, é o projeto luminotécnico aquele em que a gente faz apenas a engenharia de iluminação. Ou seja, um campo de futebol, o campo de futebol especificamente, as quadras esportivas, na quadra esportiva, são quase um projeto de engenharia de iluminação. Todo o entorno, o estádio e tudo mais que está envolvendo a quadra, não, é arquitetura pura. Então, iluminação antitetônica, vamos dizer, não é a iluminação arquitectural, light and design. Mas o quadro esportiva, a quadra esportiva é, eminentemente, um projeto de teoria de iluminação, de engenharia de iluminação. Então, poderia ser aí, sim, um projeto luminotécnico. Ou, então, um projeto de engenharia de iluminação. Não existe a expressão iluminotécnica. Tem muita gente que fala iluminotécnica, não existe essa expressão, né? Então, a gente pode, com o tempo, ir corrigindo um pouquinho essas coisas. Mas, falando, então, do nosso curso e da maneira pela qual nós colocamos, eu vou falar de duas coisas, né? O curso em si, as características maiores, e como introduzimos esses assuntos, que são especialmente ligados à neurociência, à saúde, à fisiologia, à saúde, ao comportamento do metabolismo humano, sob influência dos diferentes aspectos da luz, da luz da manhã, da luz da tarde, também a luz, a influência dos comprimentos de onda curta, os ultravioletas ou infravermelhos, na saúde, que tem uma influência muito grande, né? Quem é que não sabe que não pode tomar sol depois das 10, né? Porque aí o sol já está muito inclinado, a camada de ozono é menor, e a filtragem dos raios ultravioletas é menor, porque o raios ultravioleta é causador de câncer, principalmente nas nossas regiões tropicais. Então, enfim, todos esses aspectos de saúde, de deterioração de elementos orgânicos na pintura, por exemplo, quadros feitos com aquarela, que são tintas muito suaves, não podem receber uma quantidade luminosa maior de 50, 100 lbs, conforme o quadro, conforme a distância, etc., por conta da descoloração causada tanto pelo infravermelho como pelo ultravioleta. Então, existem muitas questões a serem abordadas, elas são abordadas cada qual no seu lugar, ao longo do percurso que nós fazemos, um percurso que começa com insumos genéricos, bases para o desenvolvimento de projetos, depois passa para referências do fogo e da cor dourada da luz, da luz do morno do final da tarde, depois vai para a descrição da luz e visão, que são partes científicas, teoria da iluminação, vai depois para uma descrição de ambientes, uma classificação dos ambientes, tanto em termos quanto externos, para que a gente saiba projetar, o que é possível aplicar para acertarmos nos nossos projetos, de acordo com a expectativa do cliente. Depois a gente passa para ferramentas de trabalho, que são os ferramentas que a gente utiliza, eu começo por ferramentas emocionais, porque eu tenho uma ligação muito grande com os aspectos emocionais que envolvem o sucesso de um projeto de iluminação. Depois eu passo para as ferramentas materiais, que são as luminárias propriamente ditas e todos os acessórios, depois eu vou para as ferramentas técnicas, que são a teoria, cálculo, dimensionamento, e todos os aplicativos de cálculo, a maneira de produzir projetos, as comunicações gráficas, especificações técnicas, etc. E por fim, o último assunto, que talvez a gente faça, não ocorre agora, eu posso fazer uma live só para comentar esses assuntos. Antes de entrar nas aulas práticas, eu falo um pouquinho sobre normas, sobre leis, certificações. Normas são interessantes, porque tem muitas coisas para falar sobre a norma. E sobre a norma nos aspectos de idiosincrasias, que não são possíveis de atender. Mas eu sou uma defensora das normas, não estou falando aqui contrariamente à norma, não, muito menos, por exemplo, com certificação. Mas existem tópicos internos que vale a pena discutir. Então, a gente fala sobre isso, falamos também sobre alguns aspectos da prática profissional, como os nossos clientes contratam os projetos, quando eles escolhem rigorosamente os valores de honorários, desconsiderando as idiosincrasias também, dos muito caros e muito baratos, coisas que levam eles, às vezes, a contratar projetos baratos, com resultados de especificações que geram orçamentos muito altos, quando os orçamentos são grandes e o projeto é pequeno. Portanto, o diferencial de projeto não justifica, se, de repente, o projeto contratado por pouco gerar um orçamento de muito. Então, todos esses assuntos são interessantes. Ele pode fazer até uma mesa redonda, uma conversa um pouco mais de troca de ideias sobre esses assuntos que são bastante relevantes para nós. Mas agora vamos falar bem do primeiro módulo do nosso curso, que tem o módulo inicial de insumos teóricos, que serve para todo o processo do projeto. Tem o módulo que fala de cadeiras complementares, como tecnologia LED, fibra ótica, sistemas de controle, etc., ou história da iluminação, da arquitetura, da arte, ou padrões de projeto, como organizar o seu escritório, ou LEDs ou matérias complementares sobre o aprofundamento sobre a luminotécnica, aspectos da luminotécnica, principalmente esses aspectos não visíveis da luz, que são a neurociência, a saúde, etc. Então, começando pelo módulo 1, nós podemos dizer que... Eu já tenho 16 minutos. Puxa vida, hein? Que horror que eu ia falar. No módulo primeiro, que eu separo em beleza, estética, fogo, ambientes, etc., como eu descrevi, a beleza é, para mim, o item mais importante. Beleza que a neurociência diz que é um conceito que não existe a não ser na nossa mente. Cada um de nós tem um conceito de beleza. Beleza não existe como uma entidade externa nossa. Ela só existe produzida pela nossa mente. Portanto, ela é um objeto subjetivo e, portanto, ela é absolutamente única para cada ser. Talvez seja esse um dos grandes desafios do autor de projetos. Ele tem que atingir a beleza do seu cliente, daquele que vai usufruir do nosso projeto. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a isso. E depois nós temos que fazer com que o cliente receba não só a satisfação, mas sim o prazer visual para que ele atinja um grau de satisfação e de alegria que realmente justifique o trabalho de quem se propôs a atendê-lo. Então, vejam, para você atingir a beleza ou para você estar preparado para produzir coisas belas, há que se praticar uma quantidade grande de análise, de imagens e de considerações críticas sobre aquilo que a gente vê, sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente não gosta, para criar um arquivo, o que eu chamo de arquivo visual, que seja realmente rico e que reflita aquilo que nós acreditamos ser agradável para a nossa referência de beleza. Pessoas, por exemplo, que nascem em Roma, certamente, quando vão para a escola todos os dias, eles veem a quantidade de coisas lindas que estão espalhadas pela cidade, tem uma qualificação superior. E a Itália toda é cheia de referências, de monumentos e de arte maravilhosos. Portanto, não é à toa que os designers italianos são tão qualificados, porque eles vivem em um ambiente desde pequeno que estão com o seu arquivo visual bastante preenchido. Quando nós atingimos um grau de conseguir sobrepor ao nosso arquivo visual, as referências das nossas emoções, então nós estamos praticando o arquivo que eu chamo de emocional. Quando nós juntamos ao arquivo visual, tudo aquilo nós sentimos em relação àquelas imagens, e para isso a gente usa muito imagens da natureza, para mostrar, por exemplo, como eu vejo aqui, um dia de manhã, antes nós vimos, desculpem, nós fomos vendo as escadas, que eu digo que todos os seres buscam a beleza, inclusive, de uma maneira mais simples, as pessoas de comunidades bem singelas, pintam as escadarias, todos eles morros em geral, para que haja uma diversidade visual, um ânimo que venha trazer benefícios para eles. E quando a gente vê, quando a gente passa para as imagens da natureza que mostram com clareza o que é o frescor da luz da manhã e o que é o aspecto morno e delicado da luz da tarde, então é realmente uma imagem que a gente tem que contrapor permanentemente, porque nós vamos trabalhar sempre com essas duas penalidades prioritariamente, a luz fresca da manhã, a luz morna da tarde. Nós falamos bastante disso no item seguinte, que é a história do fogo, e porque o fogo tem uma representação tão importante para nós. E, consequentemente, quando nós falamos de arquivo emocional, nós falamos de uma coisa que a neurociência chama de modelo interno. Eu estou mostrando imagens de artes plásticas, de edifícios e coisas muito elegantes, das nossas, por exemplo, as imagens de esculturas, de Pietá, as tatuárias de Tutankhamu, que a gente viu agora há pouco, todas as referências, toda a beleza da produção artística do ser humano realmente serve para nós como uma referência de qualificação estética, embora haja culturas muito diferentes que vão apreciar de uma forma ou de outra essas maravilhas. Por exemplo, a iluminação comemorativa do Bujelara, aquele edifício em Dubai, que parece uma vela de um barco, é também uma referência interessante de como se aplica convenientemente ou de forma elegante a diversidade visual que a gente deseja para esse tipo de elemento do espaço urbano. Então, quando nós falamos do arquivo emocional, a neurociência, eu vim a saber que eu uso a expressão arquivo visual e arquivo emocional há muito tempo, há muito, muito, muito tempo. E agora, um ano e meio, dois para cá, que eu venho lendo sobre neurociência, descobri que a neurociência chama esse arquivo emocional, que eu chamo de arquivo emocional, eu chamo de modelo interno. O modelo interno é aquele que reúne todas as nossas experiências de vida, tudo aquilo que nós já passamos, tudo aquilo que nós já vivemos, de uma forma absolutamente única, inconsciente, guardada no nosso inconsciente. Outra recomendação, não, outro princípio da neurociência, nós nunca decidimos nada pela consciência, nós sempre decidimos tudo pelo inconsciente. Então, o nosso inconsciente é quem vai falar mais na hora de gostar ou desgostar. E é por isso que é tão difícil fazer arquitetura e atingir a todas as pessoas. Porque tudo isso é muito subjetivo e muito diverso de um para o outro. Mas o modelo interno de cada um, ou o arquivo emocional de cada um, age no momento em que nós fazemos a percepção do ambiente. Quando nós vemos o ambiente, recebemos a informação dos fotorreceptores, nós vemos o espaço, e imediatamente a informação vai para o nosso córtex, e no meio do caminho ela recebe as informações do modelo interno. Isso é uma descrição da neurociência. E, obviamente, a nossa percepção final é acrescida, enriquecida, com esse monte de informações que estão gravadas no nosso arquivo emocional ou no modelo interno. Então, o que nós precisamos fazer é andar pelas ruas, andar pelos nossos ambientes e fazer uma observação crítica, selecionando cada um deles a cada vez, e dizendo, isto eu gosto, isto eu não gosto, isto presta, não presta. Outro conceito da neurociência, o que não presta, o cérebro joga fora. E, portanto, nós vamos acumulando cada vez mais aquilo que nos é agradável e que é isto que vai aparecer nas nossas propostas de projeto. Então, quando a gente fala de neurociência, na verdade, no ato de projetar, nós estamos sempre praticando os princípios da neurociência. Então, não existe um projeto que é feito sob a luz da neurociência. Todos os projetos que recebem informações importantes de outras disciplinas atendem a neurociência, atendem a saúde, os princípios de saúde, a teoria das células nervionais, tudo isso é diretamente impactado e traduzido nos nossos projetos. O que eu procuro fazer é ensiná-los a aplicar isto que é tão científico, decodificar a ciência para fazer com que eles sejam absolutamente fáceis de entender. E é por isso que eu uno muitas fotografias de natureza, como, por exemplo, essa foto de luz difusa na parte superior e coloco uma imagem de um projeto abaixo que tem mais ou menos a mesma conotação de difusão e de algum contraste cênico. Então, quando nós projetamos, nós estamos, na verdade, reproduzindo impressões que nós temos da natureza e que estão acumuladas aqui no nosso modelo interno, no nosso arquivo emocional. da mesma maneira que nós nos apropriamos de imagens muito bonitas da natureza, como, por exemplo, a imagem dos espelhos nos largos, que nós fazemos isso com muita maestria, em geral, nas piscinas. As piscinas, para mim, às vezes, são muito mais bem iluminadas iluminadas por reflexão de espelho, de especular, do que propriamente pela luz interna. Isso não significa que a piscina não tenha que ser iluminada internamente também, né? Isso está dando apenas respostas de como a gente vê. E aí, de novo, a neurociência tem uma parte da gestal, que é muito importante. Aliás, a neurociência se utiliza muito dos princípios da gestal, porque a gestal que diz no comecinho dos princípios da gestal, a gestal pretende esclarecer como o nosso cérebro vê as coisas, como ele interpreta as coisas, como, por exemplo, essa linha de postes que abre a Praça de São Pedro e que tem uma proximidade, à medida que a perspectiva vai se adiantando, vai se aprofundando, as pontas luminosas fazem uma linha, como nos balizadores de pistas de aeroporto, por exemplo. Então, isto é muito importante para nós sabermos que, quando desenhamos distribuição de postes e outros elementos da paisagem urbana, eles têm que ter uma concordância perfeita, porque o nosso cérebro não gosta de falta de concordância. E, hoje em dia, muitas pessoas não sabem fazer concordância de curvas, porque o AutoCAD viciou a fazer curvas quaisquer, e não obedecer os centros, os raios de concordância que fazem com que as coisas fiquem bonitas, agradáveis. Então, a Gestalt é um outro item que nós falamos bastante no começo, para que a gente aplique isso no desenho de teto, nos postes, como eu estou falando, nos balizadores, etc. Eu mostro, inclusive, um quadro em que eu acho que é muito didático as pessoas entenderem aonde entra a teoria da luminotécnica, onde se inserem os dados de saúde, além de luminotécnica, onde a gente estuda o emocional dos seres humanos e a neurociência entra em todo esse conjunto de aspectos do emocional do ser humano e onde entram as questões absolutamente definidas pela economia de energia e pela proteção do meio ambiente. Então, nós temos o aspecto fisiológico, atendido pela teoria da luminotécnica, o aspecto emocional, que é um aspecto psicológico, que é atendido pelo projeto em si, pela concepção arquitetônica e do design, e temos os aspectos relativos à sustentabilidade e conservação de energia. Então, eu fiz um quadrinho que eu não vou me alongar agora, porque isso está no curso, mas que trata desses três aspectos psicológicos. pode colocar o quadro da... Ah, o quadro da... Desculpa, eu esqueci de passar o quadro. Meu Deus. Mas não tem importância. Esses quadros, até mostrei um quadro anteriormente, em 1995, quer dizer, essa taboseira toda, eu falo, na minha cabeça, muito antes de eu ter lido neurociência, muito antes das pessoas aceitarem que os aspectos emocionais do ser humano são mais importantes que os aspectos da visão. assim como dormir é mais importante do que comer, mas para a saúde. Mas, de qualquer forma, vou mostrar no curso essa diferença entre o que eu falo hoje e o que eu falava antigamente, que é igual, mas a apresentação do PowerPoint é completamente diferente. É muito interessante isso. Depois, no segundo item, nós falamos do fogo, por que o fogo é tão aprazível, porque a luz do fogo é tão agradável para nós, porque ela representa o abrigo, a proteção contra predadores, contra intempéries, contra frio, porque eles representam principalmente o convívio social. Nos tempos primitivos, as pessoas se uniam em torno do fogo, esticando um pouco o dia, e isso era um abrigo e um conforto muito grande. E hoje, as pessoas gostam dessa luz, que é a luz morna do final da tarde, que é a luz da convivência, do abrigo, da aproximação, é uma luz altamente agradável e a luz da manhã é a luz efetivamente do espírito fresco, do estímulo da visão de manhã. Isso é bem provado hoje, hoje não, desde 2002, que a teoria das células grandionárias foi apresentada pelo pesquisador David Burson. Então, isso tudo faz parte de como nós devemos selecionar os tons frios, frescos da manhã e os tons bonos da tarde. Mas tudo isso é neurociência, ciência pura, saúde, e é aplicada normalmente ao longo da nossa exposição, porque todos os nossos projetos têm que ter isso. Então, a gente fala depois de luz, novamente, já comentei o percurso dos fluxos, desde o olho até o corte visual. Vamos falando de visão, percepção visual. Não é luz, a gente precisa ter muita habilidade, porque falar de onda partícula, de espectro, isso não é uma coisa que agrade muito os arquitetos. Mas eu faço o possível para falar isso de maneira muito simples e com muitas imagens para que as pessoas vejam que são as ondas, mas vejam visivelmente mesmo. Para tirar um pouco essa coisa dos gráficos, dos comprimentos de onda, nanômetros, etc., que só possam ser um pouquinho mais inóspitos. Depois nós falamos de ambientes internos e externos. Eu costumo classificar ambientes de uma maneira simples para os arquitetos. São os ambientes mais difusos, aqueles que correspondem aos dias mais monos com nuvens, que são os ambientes absolutamente uniformes. Já estamos no próximo quadro, que é o quadro do ambiente difuso, chamando a atenção com um defeito que costuma acontecer quando a gente olha a luz em cima de meses de vidro. Tudo que está na mesa de vidro é refletida para o teto. E o desenho fica muito, muito desligante. Depois nós temos ambientes que são difusos, para cênicos, como o da esquerda, e difusos para dramáticos, como o da direita. Ou seja, os da esquerda têm menos contraste, têm um contraste cênico e o de cima, desculpe, eu não leio de esquerda aqui no Instagram, até em cima. Mas o de cima é um ambiente mais difuso, com alguma cenografia pelo contraste mais sutil. E o de baixo é o cênico que eu chamo dramático, onde há um contraste especificamente marcante, um contraste que pretende mostrar o desenho das linhas luminosas e que eu chamo de cênicos dramáticos. Depois vem os ambientes dramáticos, que de fato têm no contraste a sua, digamos, a sua prioridade. É óbvio que os ambientes dramáticos podem ser interessantes para um hall de entrada ou por uma mesa de jantar antes do serviço de jantar, para ser uma coisa muito atraente. Claro que não com azul escuro assim, mas com flores, varelos, verdes, vermelhos, mais estimulantes. Mas o contraste é muito bonito para as coisas que são interessantes para causar uma primeira impressão muito agradável. E depois, nós falamos em geral de tudo isso, vamos para os jardins, falando principalmente das diferenças que são o jardim externo, a área externa, principalmente a vegetação, em que nós não temos mais a luz de cima para baixo, mas predominantemente temos a luz de baixo para cima. E a gente fala nas restrições do coitadinho, do uplighting, da vegetação, nos protocolos de certificação. Mas de tudo isso, o que vale dizer é o seguinte, nós falamos disso e de ferramentas de projetos, como eu falei, de materiais, luminários, etc., sendo que na luminária eu faço uma observação para o quê? Na luminária, a primeira coisa que conta é o facho luminoso. É muito comum arquitetos pedirem para a gente mandar o modelo da luminária quando ela é uma luminária funcional circular. O modelo da luminária rigorosamente não desmata, quem diz é o facho luminoso, que pode ser difuso, aberto, concentrado, pode ser assimétrico, etc. E isso você não vê a não ser na fotometria ou ligando a luminária. Então, o que conta no luminário é o facho luminoso, porque é ele que nós utilizamos para desenhar os ambientes. O corpo é secundário. É lógico que nas luminárias decorativas o corpo é fundamental, porque ele faz parte do decor do ambiente. Então, é lógico que ele tem uma conotação diferente. Eu me refiro às luminárias funcionais. Nas ferramentas técnicas, nós vamos falar da teoria, da dimensão, dos aplicativos de cálculo e imagem. E nas ferramentas, não no módulo, no último módulo, aquela questão que nós vamos colocar são questões duvidosas do uso do racional de energia. Tem um tema que eu gosto bastante de conversar, que é assim, a tirania do conceito, dos modismos e da tecnologia. Isso é muito interessante, a gente pode fazer um encontro só sobre isso. Eu lanço suas ideias. antes que vocês trazem suas dúvidas, a gente conversa sobre isso. Depois, matérias complementares, como eu já citei, tem vários itens, da parte técnica, da parte emocional, de concepção, da parte de complementos, de artes, história, etc. E depois, a gente vai falar das visitas a fabricantes. Nós vamos ter um módulo prático que é de visita a fabricantes. Temos módulos práticos de projeto, de residência, de lojas e de espaços urbanos esse ano e para o ano que vem outros temas, principalmente clínicas, hospitais, hotéis, etc. Mas, as visitas a fabricantes têm um objetivo bem, bem claro. É preciso entender o que é uma luminária para usá-la convenientemente. E é preciso entender quem são os fabricantes que trabalham para o desenvolvimento de bons fáceis luminosos, os fabricantes que trabalham para favorecer e apoiar o projetista e o fabricante que compra alguma coisa pronta lá longe, traz aqui e quer convencer os outros que aquilo é muito bom para isso ou para aquilo. São coisas bem diferentes. Então, nós vamos fazer visitas e as pessoas poderão ter acesso a perguntas e coisas assim para tirar dúvidas e conhecerem mais a fundo a questão da produção de luminárias. Principalmente medição, fotometria, etc. Documentos que permitem um bom usufruto dessas luminárias. E, finalmente, nós falamos do percurso do percurso. Pode falar, se não é. Tem um corte e agora voltou. Certo. Então, voltamos. Falando genericamente dessa parte dos módulos em si, nós podemos falar também que temos um processo de avaliação simples, um processo mais avançado, que o simples vai dar uma certificação de quem teve participação ativa nas aulas e a avaliação de desempenho vai dizer realmente através de relatórios como foi o desempenho do aluno durante aqueles trabalhos que foram propostos nas aulas práticas e nas aulas teóricas. Mas a gente também pode fazer uma avaliação mais aprofundada, que seria dada isso para o ano que vem, a pessoa pode ter três meses para desenvolver um trabalho com o orientador, vai passar para uma banca examinadora e vai ter, sim, o certificado de excelência se atingir uma avaliação mínima para que o mercado conheça quem está apto a fazer projetos e quais projetos está apto a fazer. Para mim, a competência e a experiência da pessoa é muito mais importante do que um título ou de um certificado de alguma coisa que ele nem sequer sabe exatamente o que é. Por isso, nós vamos enfatizar muito, também falaremos curso de pós-graduação, mas esses cursos são extensos para que um número maior de pessoas tenha acesso a eles. Os cursos de pós-graduação são mais longos e, portanto, a gente tem que reduzir tudo para que maior número de pessoas possa realmente comparecer ou possa se apresentar. Depois, nós vamos falar que temos diferentes formatações que são o curso presencial que tem várias limitadíssimas, o curso online para o indivíduo que vai fazer sozinho em casa ou para grupos. Eu estou inventando essa formatação de grupos numa tentativa de baratear o máximo que for possível o valor unitário de cada módulo. Infelizmente, as coisas têm custo, a gente tem que cobrar e as pessoas tão distantes poderão economizar algum dinheiro através da viagem, estadias, etc. mas, mesmo assim, muitas vezes não é fácil, eu sei disso, gastar dinheiro e investir na sua própria formação. Então, nós estamos fazendo tentativa de alguns lojistas, algumas empresas favorecerem o grupo de alunos online para que eles possam assistir em grupo e que isso represente uma diminuição substancial nos custos. Mas isso é um programa que nós estamos desenvolvendo agora. E, por fim, por que escolhemos o nosso corpo docente? Não preciso fazer apresentações para o senhor Gilberto Franco, que, além de ser meu amigo, querido, é uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito profissional, tem uma carreira enorme, começou de forma muito interessante no escritório batendo na porta. Não quero falar com a Esther Estiga porque eu gosto muito de fazer refletores, eu faço refletores para os meus amigos do teatro e eu tenho aqui uma opção de coisas que eu uso, que eu já descobri que o facho fica escuro no meio quando a gente põe o foco para trás e para frente. É uma figura, assim, absolutamente ímpar que apareceu alguns anos, sete, oito anos depois que o livro faleceu e que veio preencher o vazio que eu tinha desde que o livro morreu e que foi uma maravilha na minha vida ter encontrado o senhor Gilberto Franco. E aí eu falei que sim, que podia sim fazer o trabalho junto conosco, principalmente porque naquele momento nós tínhamos uma tarefa de desenvolver uma luminária nova no primeiro edifício do Citibank. Ali estava a mesa, a prancheta e o projeto e no dia seguinte o senhor Gilberto não só começou a trabalhar, como contribuiu profundamente, com muita qualidade no desenvolvimento desse projeto. E dali para frente ele e eu fizemos de uma carreira bastante rica de experimentos no desenvolvimento de luminárias e é por isso que a gente tem tanta facilidade de reconhecer refletores e coisas assim. Então o Gil vai ter uma participação muito importante em vários itens, tudo aquilo que ele tem como sabedoria. Nós temos que aproveitar essas pessoas para que elas realmente possam trazer para nós tudo aquilo que elas têm de bom. O José Luiz Galvão é um velho amigo e veio também alguns anos depois que o livro morreu ele veio de um curso de pós-graduação na Penn State University que é um curso muito qualificado, muito, muito, muito bom. E começou uma carreira no Rio de Janeiro, foi fundador, o Gil também foi fundador, meu gênio fundador e presidente da ASBAI. O José Luiz foi vice-presidente da minha primeira gestão, foi uma pessoa importante na fundação da ASBAI. depois temos o Daniel Feldman que é uma figurinha carimbada de cursos na área de alumnotecnica. O Daniel é uma pessoa espetacularmente inteligente e conhecedor profundo da alumnotecnica, uma pessoa que tem um prazer enorme em descobrir coisas na alumnotecnica e eu sempre peço a ele para ele ficar olhando se eu não estou falando nenhuma bobagem, porque ele é um profundo conhecedor da matéria. Então, ele também vai trabalhar nessa área conosco. Carina vai trabalhar junto com a Júnia, que é uma menina, a Carina saiu do escritório como estagiária, como recém-formada e para fazer, para afundar a FOCO junto com a Juninha. Eu tive o prazer de, pode passar, geral, ou três aí, ou outra, é o outro. É isso aí. É isso aí. A Júnia vai fazer junto com a Carina uma coisa que eu acho importantíssima, que são os padrões de projeto, como nós devemos desenhar, apresentar os dados, junto com o Carlos. Desculpa, a Júnia e a Carina vão fazer a administração do escritório. Quem vai fazer isso é o Carlos. Foi outra pessoa que entrou no escritório de forma muito casual. Eu vou contar isso nos primeiros passos, porque agora nós não temos esse tempo. E, realmente, vamos falar das partes técnicas, não só, já falei do Daniel, na parte de bibliotecnia, como o Fernando Vesfal vai falar de toda a parte de sustentabilidade, de certificações. Ele é um mestre nesse assunto, ele é um professor espetacularmente qualificado e ele tem uma didática maravilhosa que se combina muito com os nossos conceitos de passar à frente as informações. E, finalmente, nós temos a Nidia Borelli, que está fazendo um trabalho muito interessante com o professor da Escócia, no sentido de falar também dos efeitos não visíveis da luz. A minha amiga querida de coração, Cristina Maluf, que também fez um curso muito recentemente no Lighting Research Center sobre esses aspectos, com Mariana Figueiró, a nossa conterrânea, mas que é diretora do Lighting Research Center no estado de Nova York, em Troy. E depois temos o Fernando Prado, que é outra figurinha calibrada do design, que eu conheço desde pequenininho, que é filho de dois amigos queridos, casal muito conhecido, colega de faculdade, e que teve uma carreira fulminante, brilhante, de estrela do design, com inúmeras luminárias premiadas. ele vai falar bastante também sobre o item luminárias. Então, esses professores foram escolhidos, falta falar de Cláudia Torres, que, coitada, tem um problema lá com não poder fazer, se chama, participar de cursos que não sejam da universidade onde ela trabalha. E, por isso, ela nem sempre pode ser anunciada, mas ela vai trabalhar na área de história conosco. Então, esses professores foram escolhidos pela sua qualificação profissional, pela sua habilidade didática. Não estamos falando também daqui da quem eu quero convidar ainda. Por exemplo, vou convidar Prínio Rodói para falar de espaços urbanos, vou convidar Vicente Escopa Casa para fazer o LED, a área de LED comigo, e vou convidar minha querida amiga Mônica Lobo para participar como assistente de projeto na área de lojas e outras coisas que ela sabe fazer muito bem. Então, Mônica tem muito desenvolvimento para isso, Gil, Júnia, Cristina, todos esses professores também estarão presentes nas aulas práticas. E, com isso, eu acho que eu abordei a maioria dos assuntos, eu estou a quatro segundos do término do tempo que me foi concedido. Então, me considero, tá, 45 minutos, encerramos a minha apresentação. Agora, obviamente, se vocês quiserem, eu estou acostumada sempre a ter uma pessoa que me apresenta, agora eu tenho que falar, tenho que apresentar, tenho que mexer nos controles aqui, então é muito fácil. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, eu vi que tem... A Nidia Borelli falou que será um prazer participar. A Nidia Borelli? Está aí assistindo. Está assistindo a Nidia, é professora, né? Ela é professora e está investigando assuntos aí muito importantes para nós. Então, gostaria muito se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, podem fazer a partir de agora que eu estarei aqui para ouvi-los. não sei bem como é que as coisas entram na... O André vai receber e vai me passar. O André que está recebendo aqui vai passar para mim perguntas. Não sei se tem perguntas também porque eu falei muita coisa, né? Na verdade, os temas não foram assim tão polêmicos, né? Para que as pessoas terem tantas dúvidas. Mais esclarecimento sobre o programa entra na bio, se cadastre para receber... É sim, se alguém tiver dúvidas pode entrar para pedir o seu cadastro, para pedir a sua brochura, para fazer o cadastro. Mas o que eu acho importante é o seguinte, eu pretendo fazer também alguns webinários a partir de agora para esclarecimento de questões que algumas pessoas têm perguntado durante o desenvolvimento do curso, do primeiro curso que está em acesso na plataforma. Então, eu vou anunciar para as pessoas aqui fazendo o link pessoalmente. Ao invés de eu fazer isso especificamente para os interessados do curso de iniciação, eu faço aberto para todos de modo que eu posso esclarecer. Uma pergunta que eu estou para esclarecer agora é sobre os índices e a teoria da consistência de cor. Como a gente avalia a consistência de cor? Como se mostra a consistência de cor na questão dos LEDs? É um item muito importante. O que mais? Tem mais alguma coisa para a gente falar? Tem parte de despedir de vocês. Muito bem. Então, eu vou me despedir de vocês por hora. Agradeço a presença muito. Espero que todas essas propostas que nós façamos nos cursos venham realmente a desenvolver uma forma de qualificar os projetos de iluminação, que é uma coisa que a gente tem como objetivo de muito tempo. Mas não tem tido uma possibilidade de fazer isso tão sistematicamente como estão fazendo agora. Então, em caso de dúvidas ou necessidades, por favor, se vocês quiserem algum tema que a gente possa abordar, por favor, escrever para o nosso directo do Instagram e a gente vai fazer uma montagem dos assuntos conforme eles aparecerem. Está bem? Muito obrigada. Bom fim de semana para todos. Aproveitem o finalzinho da nossa sexta-feira, está bem? Até a próxima semana. Muito obrigada. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri